A gente, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim, entendeu? Tem o ruim, tem o ruim que é bom, tem o bom que é ruim, e tem o que é tão ruim mesmo que é ruim também, entendeu? Eu quero saber uma coisa assim, é ruim, mas é bom. Sabe o que é ruim, mas é boa? É ruim, mas é boa, é foda. Sabe o que é ruim, mas é bom? Briga de colégio. Nossa! Quem é de quebrado? Fala eu, quem é de quebrado? Quem é de quebrado tá ligado que a briga do colégio te educa mais que o colégio. Então o lado bom de brigar no colégio é que você aprende sobre a vida. E o lado ruim é que tem que voltar pro colégio outro dia. Nossa! Que é um pavô, tu não dorme direito, dá dor no estômago, a minha úlcera só apareceu na quinta série. Que é um desespero, as ameaças, o cara passa por você com prazer, ele fala, amanhã eu te mato, mata não. Que é um desespero, brother. Apanhei muito já, apanhei muito. É? Essa galera não é boa. Sabe o que é ruim, mas é bom? Fala, mandio. O que é ruim, mas é bom é jantar à luz de vela. É bom porque é romântico, né? É ruim porque eu esqueci de pagar a conta. É ruim porque é um mau sinal, né? O que é ruim, mas é bom? O que é ruim, mas é bom é... O pessoal fala muito de pizza no braço, né? É bom porque prova que você tem braço. E o que é ruim? E que você não tá usando regata também, é um lado bom. O que é ruim é que tem a pizza no braço, né, caralho? Já é ruim. Que o braço eu acho que é meio que tipo, é como se fosse o... Tiago Triste. Tiago... Poucas vezes eu vi o Tiago Triste, eu li uma piada assim, ó. Eu vi o Tiago Triste, eu vi o Tiago Triste. É que eu te pergunto. Presta atenção. Eu vou explicar o que aconteceu. Vamos lá. Eu vou explicar o que aconteceu. O quadro é o seguinte, é que quando mudaram, eu tava olhando na minha ficha, quando falou é bom é ruim, mudou, mas era pra falar pra mim. É bom é ruim, aí ele levantava pra mim. Pizza no braço. Aí eu falaria o motivo bom e aí o motivo ruim. Se não que aí eu joguei pizza no braço e ficou todo mundo, bicho, por que o cara vai falar de pizza no braço? E assim que eu comecei a falar disso, não tem nada a ver, eu tava falando sobre isso. Aí eu comecei a pensar como é que eu vou resolver, como é que eu vou resolver. Aí se eu vou ganhar tempo, vou sair falando algumas coisas. Aí eu pensei, vou confluir com o quê? Eu não gosto de sovaco, porque sovaco é o cu do braço. Pronto, é isso. Acabei a piada. Rafa, o que que é ruim, mas é bom? Na sua opinião. Na minha opinião, na minha mesmo. O que é ruim, mas é bom, por exemplo, é muito ruim sentir uma coceira e não alcançar. Mas quando você fala, coça pra mim, a pessoa vai e não encontra, não encontra, e quando encontra, você fala com a amiga assim, achou. Cara, é uma delícia, teu corpo dá um negócio. É muito bom. Eu gosto de coceirinha. Você tem, mas é ruim, mas é bom? Eu tenho, mas eu acho que tem que perguntar pra alguém e voltar de mim depois, que eu dou uma olhada. Então eu posso te fazer um comentário só disso aí? Sim. Você já percebeu que toda vez que você tá com a coceira, você aponta onde que tá a coceira e a pessoa nunca vai no lugar que você apontou. Você fala, tá coçando aqui. Aqui não seria, porque senão a pessoa ia falar, coça você. Tá coçando, tipo, no meio das costas. Aqui nessa região, a pessoa coça a sua nuca. Nuca. O que que tá acontecendo com o senso de direção das pessoas? É um Waze, né? Eu queria dizer que o meu relógio, ele, 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 eu uso pra correr, né? E ele, quando meu coração dispara, ele acha que eu tô correndo. Durante o que aconteceu aqui, ele fez, boa corrida, Rodrigo. Cara, foi um caos o que aconteceu aqui. Tadinho, brother. Eu tô acalmando agora. Eu quase caí no mesmo negócio. É sério, ele fez falta pra mim. Porque se você falar... Quer ver? Pergunta pra mim agora, carnaval fora de época, é ruim, mas é bom. Pergunta pra mim. Nando! Tá chorando? É melhor. Eu tô chorando, velho. Carnaval fora de época. Agora? É ruim, mas é bom. Então, é bom porque é mais uma festa durante o ano, né? É ruim porque é duas oportunidades de eu pegar a DST. Entendeu? É mais... Eu gostei dela. Gostou? Eu devia ter falado antes, até.